Amém. Amém. Agradecer Agradecer Aleluia 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 Vamos a ver sempre que tu és santo Tu és santo Vamos ver a presença de Deus Tu és santo Tu és santo E a presença de Deus Tu és santo 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 Vamos a decirle Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo 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 Se está produciendo un milagro de santidad Gloria al Hijo 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 a presença está aqui o seu espírito está aqui oi uma presença que se move em este lugar oi uma presença que se move em este lugar oi uma presença que se move em este lugar a presença de todos os alunos oi uma presença de todos os alunos agora 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 que amém? o e o o o o Oh, Lucas Ele está passando Mira, ele se está moviendo aí 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 Ele se está moviendo aí